amanhã tem duelo de gigantes na Libertadores, Boca Juniors e Palmeiras e o Verdão tem uma missão, quebrar o tabu e vencer os argentinos pela primeira vez no estádio La Bombonera, amanhã depois de o outro lado do paraíso, futebol na Globo, aqui é emoção. Oferecimento Nova Chevrolet S10 valorizando quem carrega o país. Rexona, máxima proteção para quem vive o futebol. Itaú, patrocinador de todas as seleções brasileiras de futebol. Vivo, planos família com até quatro dependentes grátis. Skol, nova long neck, tampa abre fácil, chegou chegando. Ebenegripe, o vírus do bem contra a gilha.